América e Fluminense, Fluminense e América, a bola rola! E nós vamos juntos aqui no PFC. Araújo já se movimenta no meio, Rafael Moura recebe, protege, dá as costas para a marcação, vem o Diguinho, tocou pelo alto para o Araújo, mas a bandeira foi erguida. Sinalizado o impedimento do Araújo logo ali no início do jogo, pelo Ivan Silva Araújo. E o árbitro confirmou aí a marcação. Vamos tirar a dúvida? Logo no comecinho do jogo, menos com um minuto, será que o Araújo estava impedido? Não estava. Aí a tentativa do chute de longe, dando trabalho para o Berna, voltou para o Diguinho. A recuperação do América. Aí a trombada ali do Bruno Reis com a defesa do Fluminense. Foi o Bruno Reis que mandou aquele torpedo, que chute, hein? Aí a opinião do Rizek aqui, analisando o jogo no PFC, corte errado do Diogo, o Diguinho recebeu, entrou na área, chutou forte, a bola bateu no travessão. E depois, na sequência, o corte do Diogo, a bola foi para fora. Olha, sempre aquele lance que dá polêmica, né? Onde essa bola bateu? Em cima da linha? Foi dentro, foi fora. Grande jogada do Diguinho, passou pelo Guno, travessão. Foi fora, foi fora. Ela não tocou dentro do gol. Mas a gente vai mostrar já por outro ângulo para você. Aí o Mariano, lançamento na área, Marquinho com o peito, lindo ajeitado. Olha o Riemann, batendo para o gol. Rafael Moura chutou e o Paulo Wanzeler. Olha lá, por cima. Não foi gol, não. E o árbitro escorregou aqui, mas que desagradável, rapaz. O árbitro levou um escorregão. E o jogo segue, Rafael Moura. Olha a bola cruzada, Conca! Gol! Conca faz a festa da torcida tricolor em todo o Brasil. E o torcedor do Fluminense deve estar pensando, ele está de volta, Darío Conca. Mais uma boa jogada do Riemann, hein? Girou, cruzou o goleiro. Quando viu, o Conca já tinha entrado e mandado a bola para dentro do gol. É gol do Fluminense. E o Conca mandando beijinhos. Hugo. Roubada do Michel, entrou na área pelo América na hora que ele ia chutar. Foi derrubada, é pênalti, hein? É pênalti para o América. E o cartão amarelo para o Leandro Eusébio. O Michel ia preparar o chute, aí veio o Leandro Eusébio. Impediu, cometendo a falta. O Michel continua caído, está machucado. Pênalti para a equipe do América. Vamos ver de novo. Com análise do André Rizek. Olha lá, Michel de perna direita. E aí, hein? André Rizek. João, eu vi o Leandro Eusébio pegar a bola. Não sei se para o outro ângulo. Vamos ir para o outro ângulo. Olha só. Ah, ele calça assim, né? A impressão que a gente tem é que ele calça assim o Michel. Olha, é um lance polêmico, hein? Mas é a impressão. Não dá para ter certeza. É a impressão é que com o pé esquerdo, ele dá um toquinho no Michel e derruba o Michel. Eu tenho a impressão de que aquele outro ângulo, esse aí a gente tem a possibilidade. Olha lá. É. Só se ele der uma puxada na camisa ali por trás também, vamos tentar ver pelo outro ângulo que a gente tinha mostrado. Olha aí, esse ângulo é mais claro para a gente definir. Olhando ali em cima. Deu uma puxadinha na camisa? Ah, João, está difícil achar. Essa puxadinha não é suficiente para um pênalti. E o Diguinho vai para a cobrança. Ricardo Berna se movimenta no meio do gol. Diguinho pode empatar o América. Diguinho, Ricardo Berna! Acertou o canto, goleiro tricolor. Para ganhar ainda mais crédito com a torcida do Fluminense. E a gente mostra para você. Rapaz, que adiantada do Berna. O que é isso? Daqui a pouco ele marcaria homem a homem ali em cima da bola. Ele foi quase na linha da pequena área, hein? E o Diguinho bateu tão mal que nem reclamou. Olha, acho que ele deu ali uns 3, 4 passos. Ele vibra muito. Tudo bem que todos os goleiros se adiantam. Agora o Berna se adiantou demais, hein? Daqui a pouquinho a gente vai mostrar de novo o pênalti. Olha a bola cruzada na área. Dezinho de cabeça e gol, Rafael Moura! Gol! Do Fluminense! Ele tem a força! Rimem, Rafael Moura de cabeça! Veja de novo, desvio do Araújo na primeira trave. E o Rimem bem posicionado. O artilheiro mandou de cabeça para a rede. Veja por outro ângulo. Não desperdiçou a chance o Rimem. É o segundo gol do Fluminense. Rafael Moura. Fluminense 2, América 0. Fluminense acelera. Fluminense vence o jogo. Conca, que bola do Conca. Para o Marquinho. No meio, olha o Rimem. Rafael Moura espalma ao goleiro Paulo Wanzeler. Olha o Marquinho. Depois de um passe lindo do Conca. E o chute fortíssimo do Rafael Moura. Que defesa do Paulo. Aqui o América chegando. Rui Neto ganha o lance. Toca na área. É para o Hugo. Bateu forte. Ricardo Berna em dois tempos pegou. Muito bem. Tirou a camisa. Foi direto para o vestiário. E olha o Conca. Dominou na área. Girou. Cruzou. Rafael Moura. Gol! 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 do Fluminense! Ele de novo, Rimem, Rafael Moura. E o Conca está voltando a jogar o que ele pode. Grande lance do Dario Conca. Retribuindo a assistência do Rimem no gol do primeiro tempo. Vamos ver de novo toda a jogada. O lançamento foi ótimo do Mariano. Com efeito. Aí o Conca. Dribble de corpo. E o toque na medida para o Rimem. Poderia até ter dominado e entrado com bola e tudo. Preferiu só o toquinho do artilheiro. Rafael Moura. Ele tem a força. O Rimem. Fluminense 3. América 0. E aqui o América chegando. Bruno Reis. Felipe a 6. Bruno Reis fez o gol. Gol! Gol do América. Bruno Reis. Troca de passes. O torcedor do América nem vibra, hein? Aquele ali de pé agita a bandeira. Troca de passes. A defesa do Fluminense ficou olhando. Foi envolvida. Todo o lance para você. Bruno Reis. Felipe Assis. A devolução. A defesa do Fluminense sumiu no lance. O América fez o gol com tranquilidade. Por outro ângulo para você. Bruno Reis. Fluminense 3. América 1. Mariano. Momentos finais do jogo aqui no Engenhão. Olha o toque do Souza. Rafael Moura está impedido. Fez o gol. Mas não valeu, viu, Rimem? Rafael Moura que aos pouquinhos vai começando também a entrar na disputa pela artilharia do campeonato. Aí está levando amarelo por causa do chute. O árbitro entendeu que ele tinha ouvido o apito e bateu mesmo assim. E olha, eu vou te falar. Aí está o impedimento. Aqui da cabine, eu e André Rizek com o fone, ouvimos o apito. O Rafael Moura também já tinha ouvido. E o árbitro tinha apitado bem antes. Mas aí colocando na pele dele a bola quica ali, dá uma vontade de você pegar na veia ali, né? Numa dessa a arbitragem erra, né? É, mas a arbitragem acertou. Tinha que dar cartão mesmo. Vai encarar o Leandre Eusebio. É um jogador muito forte aí o Gustavo. O Leandre Eusebio também. Ele chuta fortíssimo. Olha aí! Dando trabalho para o Ricardo Berna. Que bola do Gustavo, hein? Que jogada. Vamos ver de novo? Foi um grande lance do atacante do América. Que chutaço, que grande defesa do Berna. Vai sair jogando. Belo drible, categoria. Toca aqui na direita para o Mariano e acabou o jogo. A vitória é do Fluminense. Fluminense 3, América 1. Dois jogos, duas vitórias do Fluminense na Taça Rio.